Saiu o trailer de Miranha Verso, Miranha Verso é Homem-Aranha 3, Homem-Aranha sem volta para casa. Como vocês querem o chamar, vamos fazer o react disso, vamos lá. Eita, Doutor Estranho! Eita, porra! Eita, Doutor Estranho! É verdade, pessoal, Espíder-Man é, na verdade, Peter Parker! Escute, eu não me matou o Mysterio, as derronas fizeram. As derronas que são teus. Tem alguma parte de você se sente orgulhosa sobre tudo isso? O que você quer dizer? Agora que eu sei que você não precisa esconder ou mentir para as pessoas. Por isso, eu nunca quis mentir para mentir. Mas como você diz alguém que você é Espíder-Man? Agora que todo mundo sabe. Mas isso não é sobre mim. Isso é curta muitas pessoas. Eu apenas pensei sobre como fixar tudo isso. Olha o Mephisto. Para o que eu tenho o prazer? Desculpe, padre, senhor. Por favor, nós salvamos meio do universo juntos. Eu acho que estamos atrás de você me chamando, senhor. Ok. Steven. Isso me parece estranho, mas eu vou permitir. Quando o Mysterio revelou minha identidade, minha vida toda foi fechada. Eu estava me perguntando se talvez você pudesse fazer isso para que ele nunca fez. Estranho. Não acalte aquele espelho. É muito perigoso. Tudo bem. Eu não vou. Caramba. Que treino longo. O Google está a esquecer de esquecer de Peter Parker e Spider-Man. Espera. Todo mundo? Não pode? Algumas pessoas ainda sabem? Não é assim que funciona o espelho. Então o MJ vai esquecer de tudo que nós já estávamos? Eita, o multiverso. A loucura. Olha a loucura vindo. O que aconteceu? Eita. 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 O multiverso é um conceito sobre o qual nós conhecemos. O que aconteceu? Eu não sei. É você, tentando viver duas vidas diferentes. O que mais você faz, o que mais você faz, o que mais vai ser. ctions. Duende. аньte cuidado por o que vinhos, Parker. Caralho! Que da hora! Trouxeram. Mostraram Alfred Molina. 17 de dezembro Caraca. Que maneco! Homem-Aranha é muito bom, é muito bom, muito bom. Esse trailer do Homem-Aranha sem volta para casa é muito maneiro. Tipo, o trailer já abre com o que a gente tem na cena final do Longe de Casa, né? Do mistério revelando a identidade do Peter. E assim, eu imaginei que ia ter consequências, mas pelo que o trailer mostra, são umas consequências gigantescas. Deixa eu mutar aqui para não vazar no microfone. É uma coisa surreal, porque você vê que, tipo, ele aparece em todo lugar. Inimigo público número um. O que eu achei estranho é isso dele, da polícia estar acusando ele com os drones e tal. Porque isso era do mistério, não era? Não faz muito sentido isso, é meio estranho. Mas é interessante ver como, tipo, a vida dele virou um caos com ele sendo perseguido por opinião pública e tal. Que é o Devil in Disguise. Muito se fala, né, do Matt Murdock, interpretado pelo Charlie Cox, aparecer no Homem-Aranha 3, né? Talvez não como demolidor, mas como advogado mesmo. É para advogado pelo lado do Peter nesse processo e tal. Que seria muito legal. E aí você vê, tipo, todo mundo contra eles, pelo jeito. Um monte de gente, na real, né? Como que ele ficou no colégio, todo mundo olhando. E aí ele vai recorrer a quem? Ao Doutor Estranho. Justamente para ajudar a fazer com que as pessoas esqueçam sobre a identidade do Homem-Aranha. E o mais bizarro disso tudo é que isso remete muito, ao meu ver, uma HQ que foi muito polêmica do Homem-Aranha. Foi lançado, acho que em 2007, 2008. Que era One More Day, que era justamente o Homem-Aranha fazendo um pacto com o Mephisto, no caso. Para que o Mephisto salvasse a Tia May, porque a Tia May tomou um tiro. Tudo por consequência do fato do Peter ter revelado a identidade dele em guerra civil. E todo o caos que isso gerou para a vida dele, ao ponto da Tia May tomar um tiro e quase morrer. Só que aí o Mephisto aceita o pacto, mas querendo uma coisa em troca. Que seria justamente o amor do Peter com a MJ. E aí com o pacto feito, o Mephisto, ele faz uma pequena mudança no passado do Peter Parker. Que faz com que o casamento entre ele e a MJ não ocorram. Então depois disso, ainda tem os eventos de guerra civil. A Tia May ainda assim é baleada. Só que no processo as coisas mudam. Porque o Peter vai até o Doutor Estranho para pedir ajuda para ele. Para que o mundo esqueça quem é o Peter Parker. A gente vê isso dentro desse trailer kind of. Dele indo atrás do Doutor Estranho para ajudar com o feitiço. Para que a identidade dele nunca fosse revelada. Só que é curioso que a gente estava muito especulando. Que o multiverso já estava aberto. E o Doutor Estranho ia estar mega pistola com tudo isso tentando resolver. O que a gente não imaginava. É que em parte isso do multiverso acontecer. É culpa também do Doutor Estranho. Dele fazendo esse feitiço que pelo jeito vai causar esse caos todo dentro do universo. E aí eles vão ter que lidar com isso. Tanto o Doutor Estranho quanto o Peter Parker. Eu achei essa uma virada totalmente inusitada. Que eu não estava esperando e gostei muito. Interferimos na estabilidade do espaço-tempo. O multiverso é um conceito sobre o qual sabemos assustadoramente pouco. E aí a gente está vendo isso meio que basicamente dentro do Loki. Talvez esse raio amarelo seja o Electro do Jamie Foxx dos filmes do Andrew Garfield. Porque a gente sabe que o personagem vai estar no filme. Temos também lá no finalzinho o Alfred de Molina como o Doutor Octopus do Homem-Aranha 2. E tem a granada do Andy Verde. Do primeiro Homem-Aranha. Do William Dafoe. É a mesma granadinha. Eu acho que não tinha sido falado que teria o William Dafoe nesse filme até então. Mas aparecendo a granada é o que a gente já passa a suspeitar. Essa cena do Doutor Estranho batendo no Peter e o Homem-Aranha. Aí sai igualzinho o que ele passou também no filme Doutor Estranho. O que o Hulk passou no Ultimato. Virou moda agora. Bater na galera pra soltar a alma de dentro. Talvez muito se fale dentro desse filme sobre essa questão da identidade. De viver duas vidas. De ser um herói mascarado. E de ser uma pessoa. Tipo, de você ter uma identidade secreta pra proteger aquele que vocês amam e tudo mais. Vamos ver pra onde vai esse terceiro filme. Em breve, exclusivamente nos cinemas. O trailer em português não deu data. O americano deu em dezembro. O português não. Eu imagino que esse final aqui, dele com essa roupa da Aranha Spider aqui. Eu não acho que vai ser essa não. Só colocaram, porque sim, nesse momento, imagino. Eles devem mudar o uniforme dele. Já tinha o uniforme do final do segundo filme dele. Tem esse uniforme preto que ele aparece usando uma hora aqui. Então quem sabe. E é isso, pessoas. Esse é meu vídeo falando sobre o trailer. Reagindo. Vocês ficaram empolgados? Vocês gostaram? Deixa aqui embaixo nos comentários. Assina o canal. Deixa um joinha. E a gente se vê na próxima. Tchau, gente.